Demorou muito tempo, que nem eu falei agora, ó, a planta da casa tá aqui, ó, ó, a planta já tá aqui, você pega, veja, quando vocês forem pra começar a casa, vocês me avisam, me avisam, porque quem vai fazer sou eu, é, é, com a sua mãe, Sério? Não demorou tempo, rapaz, aí nós vamos começar a casa, eu falei, vai, então beleza, ó, o material que vocês têm que me comprar é esse aqui, ó, peguei, passei o, 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 a compra do material pra ela, já fui, comprei o material, e aí eu comecei, ó, Não demorou muito tempo, Caio, eu falei, ó, ó, Marina, vamos fazer um negócio assim, quando der pra você morar, pra morar na casa já, que eu falei assim, isso daí nós vamos fazer já, aí você já muda, e não tinha acabado a casa ainda, né, ainda faltava bastante coisa pra acabar, mas já dava pra morar, Aí eles pegaram e mudaram, mudaram, já não pagavam mais o aluguel, aí, da onde que ia juntar, porque o João trabalhava, a sua mãe trabalhava, que ela trabalha até hoje, né, Então quer dizer que eles arrumavam o dinheiro pra comprar o material, aí eu faço, e o velho aqui, ó, logo, logo, mudou na casa, tudo e tinha, acabamos a casa, tudo numa boa e tudo, mas por quê? Tem que saber fazer as coisas, tem que saber fazer as coisas, tem que saber fazer as coisas, e se eu não tinha esses dinheiros tudo, e se eu não pudesse fazer as casas? Então quer dizer, dei o terreno, a planta da casa, e fiz a casa pra eles, não gastaram nem um tostão, negócio de fazer a casa, todas essas coisas assim, E às vezes eu ajudava com um pouco de material também, eu ajudava eles, é, Caio, graças a Deus, Deus me ajudou tanto que você nem queira saber, Pra todos eles, pra todos eles, pra todos eles, pra todos eles, olha, é três, é três casas, não é uma, Ou dois, ó, seu terreno tá pronto, então, quando vocês forem pra começar, vocês me avisam.